Olá, Sônia Blota, muito bom dia, bom dia a todos. Eu trago como destaque aqui o conteúdo da medida provisória assinada pelo presidente Lula, que liberou 514 milhões nos chamados créditos extraordinários para combater os incêndios em todo o território nacional. Bom, o fato é que esse combate, essas providências são um pouco tardias. O governo se omitiu, embora o presidente Lula tenha sido advertido sobre o risco de incêndio nesse período de seca, advertido até pela ministra do Meio Ambiente, que não tem sido uma pessoa ativa no exercício das suas funções, mas ele não fez nada, só fez mesmo, só tomou providências há cerca de 10 dias para cá, quando a fumaça invadiu o Palácio da Alvorada, invadiu o Palácio do Planalto, onde ele trabalha, e também invadiu os ministérios. Aí sim o governo se mexeu e contou, é claro, com a conhecida parceria do Supremo Tribunal Federal para tirar esses recursos da medida provisória do arcabouço, do limite, enfim, do controle dos gastos do governo, chamado teto fiscal, não é bem um teto, mas enfim, um limite ali de gastos. Excluiu isso aí, é claro, com a mãozinha ali amiga do ministro Flávio Dino, que inclusive com essa medida, tanto o presidente Lula quanto o ministro Flávio Dino deram um jeito de excluir o Congresso Nacional dessa providência, porque afinal de contas, autorização para crédito extraordinário é uma medida que deve ser tomada pelo poder legislativo, e ele foi ignorado. Mas o que chama atenção na medida provisória dos 514 milhões de reais para o combate a incêndios é que o Ministério do Meio Ambiente está longe de ser o mais contemplado, pelo contrário, está em terceiro lugar no volume de recursos destinados pela medida provisória a diversos ministérios. O Ministério de Marina Silva vai receber 35% a menos, por exemplo, do que o Ministério da Defesa. E olha, estamos falando do Ministério do Meio Ambiente, que tem um órgão, talvez o mais importante da sua estrutura, que é o IBAMA, que tem mais de 2 mil brigadistas, tem 15 helicópteros, inclusive empregados no combate ao incêndio, mais recentemente, tem aviões, tem embarcações, etc. E apesar de toda essa estrutura e da necessidade de financiar esse trabalho de enfrentamento ao fogo, o Ministério do Meio Ambiente simplesmente vai ser o terceiro em volume de recursos, apenas 114 milhões de reais, atrás, inclusive, do Ministério da Integração. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional vai receber 130, o Ministério da Defesa 154. E aquele Ministério, que deveria ser o mais contemplado, o do meio ambiente, ficou apenas em terceiro lugar, o que torna ainda mais difícil acreditar que esse dinheiro seja empregado efetivamente no combate ao fogo, ou que, ao menos, seja suficiente para esse trabalho. Agora nós voltamos a São Paulo com Pedro Campos, não, com Thaís Freitas, desculpe, que nos traz informações importantíssimas. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudia.